Olá, hoje é dia 29 de setembro de 2020 e estamos aqui como parceiros de oração no movimento de oração pela educação cristã escolar no Brasil e pelo mundo. Somos do Ministério 24 Horas Diante do Senhor, levantando oração sem cessar pelo Brasil e pelas nações. Sou a pastora Ângela Baladão e vamos orar, orar pela melhoria do nível acadêmico do nosso ensino, que haja mais cientistas, profissionais capazes e professores apaixonados em ensinar e passar o conhecimento para a nova geração. Vamos orar. Pai, eis-nos aqui em Tua presença, louvamos o Teu nome e Te bendizemos com todo o nosso coração, sabendo que o Senhor é Deus, que o Senhor nos ouve e que o Senhor nos responde. Pai, queremos colocar o ensino acadêmico, o ensino nas nossas escolas, escolas públicas, escolas confeccionais, escolas particulares do Brasil, desde o ensino fundamental até o ensino superior. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar, que haja um crescimento, um rompimento, um apio, ó Deus, no nosso nível acadêmico de ensino. Nós possamos, ó Deus, romper, o Brasil possa sair da posição que está entre as nações do mundo e estar em uma das primeiras nações, dos melhores níveis acadêmicos, dos melhores níveis de ensino do mundo para a glória do Teu nome. Que haja, ó Deus, professores apaixonados com a sua matéria, apaixonados para ensinar, passar o conhecimento para a nova geração, professores cristãos, professores que tenham realmente princípios éticos, morais e que possam desafiar os seus alunos, que possam estimular os seus alunos a serem melhores do que eles, que nós tenhamos mais cientistas, tenhamos jovens que possam ser atraídos para pesquisa em todas as áreas da ciência. Nós possamos ter exatas na área médica, biológica, possamos ter em humanas, possamos ter um desenvolvimento, ó Deus, um romper maravilhoso dentro da ética e dentro de um nível de ciência em excelência. Abençoa que tenhamos profissionais capazes, profissionais, ó Deus, de excelência, porque receberam um ensino de excelência nas escolas. Levanta mais cientistas, levanta homens e mulheres apaixonados com o ensino e que possam romper todas as barreiras e dar o seu melhor para o Brasil e para as nações. Nós oramos, crendo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.